A Bíblia do Cidadão Sagrada A Bahia vem na balama Está com sina mínima, boa cidade Majestosa, amiga Sobera em nova sociedade Convidado pelo seu sorriso Rei amando, o presidente é lado O verdadeiro eixo Que leva pra seu reino a barba Confesse o teste, os alabes Enfrega a minha vontade A Sabara não viu Abaixando-se pelo Brasil A Sabara não vai, não vai O que faz a gente pra toda a nação É linda, nós formos tradição E as mansitas Todos descidos são lá E essa aquela mágica E essa aquela mágica E essa aquela mágica E essa aquela mágica A Bíblia do Cidadão 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 Você merece, merece legal. Descobre, você é legal, é gata. Descobre, você é legal, é gata. Apesar do tempo, você vê quando eu posso me despedir. De uma desculpe, vou pra gata como religião. E ver a gente faz sinestas, é dança, vou proante. Sem pão, faz sofrer, como a ilânea de maria. Você, abrigo, o primeiro que se malizava. São canto e a casal, seus lindos a desencontraram. De um futuro, é um ano que são os povos leis. E uma das vidas mais lindas, hoje se chama Dacá. Que leio, Dacá, no Badalá. A doiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Música Simbora, só com dois três estrelas, ficamos querendo te amar, só quero te seguir, simbora, simbora. Simbora, só com dois três estrelas, ficamos querendo te amar, só quero te seguir, simbora. Simbora, só com dois três estrelas, ficamos querendo te amar, só quero te seguir, simbora. Simbora, só com dois três estrelas, ficamos querendo te amar, só quero te seguir, simbora. 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 Música 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 Música